Caminheiro Um preto velho e herado Por nome de Pai João Pai João, na fazenda dos coqueiros Foi destemido o carreiro Querido do seu patrão Sua boiada, oxibante e obrioso Nos morros mais perigosos Arrastava o carretão Numa tarde, Pai João não esperava Que a morte lhe rondava Lá na curva do areião E numa queda embaixo do carro caiu O mundo se despediu Preto velho e Pai João Caminheiro Daquela fruta o caminho Já contei tudo certinho A história de Pai João Presta saudade Daquele tempo que foi Do velho carro de boi No fundo do mangueirão La, 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 la...